Gravando nossa aula de hoje da turma 221A, grupo 1 e grupo 2 de edificações do Impal, Maceió. E a sua professora, Sander Santos, que eu estou falando hoje. Vamos lá, começar. Então, quem tem dúvidas, vamos começar. Alguém tem dúvidas para começar? Posso começar? Vamos fazer outra plantinha hoje, com novas ferramentas. A gente fez uma planta baixa, não foi? Essa turma está mais adiantada do que as outras. Boa tarde, Virlane. Chegou a bolha. Vamos lá. Pessoal, eu não estou conseguindo. Vou até mostrar a vocês como é que está para colocar a atividade aqui. Veja. Está vendo? Está aqui, é DWG. Mas não vai, só vai com uma imagem. Eu coloco como DWG. Procuro aqui, olha. Olha o desenho do AutoCAD como é. É isso aqui. Eu boto aqui, olha. Quando chega lá no... Está vendo? Fica como imagem, não fica como a... Aí não adianta. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar... Vou colocar lá no WhatsApp de vocês, está certo? No grupo, tá? Esse arquivo da atividade modelo. Aí vocês salgam. Sabe por quê? Não está indo, não é culpa minha, não. Ainda bem que alguém avisou. Um de vocês aí avisaram. A mim que não conseguiu baixar, né? Então, vou mandar pelo WhatsApp, está certo? Ok? Vamos iniciar? Vamos lá para o tal do AutoCAD. AutoCAD está aqui. Olha aí. Vamos fazer essa plantinha. Já começaram a ver planta baixa, não foi? Alguém disse que já começou a ver planta baixa. Não sei se vocês já viram. Eu coloquei um livro lá. E... De desenho arquitetônico. Aquele livro é muito bom. É um livrinho de cabeceiro. Vocês podem ficar com ele para o resto da vida, que ele é muito bom. Certo? Então... É um livrinho de cabeceiro. Aí, vejam só. Nós fizemos... Eu nem tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui apagando sem querer aquela atividade. Aquela que a gente fez na aula passada. Eu apaguei. Então, vamos fazer essa aqui. Vamos usar umas ferramentinhas diferentes hoje. Ó, usamos... Usamos... O off-sack, né? O tri. Esse mirroro que vamos usar hoje. Ele é chatinho, sabe? Não sei se é fácil, não. Vamos fazer ela toda. Oi? Antes de a senhora começar, a senhora podia, tipo, relembrar como é que faz aquele negócio de puxar a linha para ficar a paredinha? Sim, vou fazer de novo aqui com esse outro desenho agora, tá certo? Tá, obrigada. Vamos fazer de novo com essa daqui. Vou fazer primeiro com cola e linha, que é mais fácil, né? Depois a gente faz com a outra. Eu vi puxar a linha que você está falando da Xtend, né? E aqui não coloquei, não foi? Porque, tipo, eu aprendi como fazer o Xtend. Eu vou fazer. Tipo, para puxar todos de uma vez, em vez de um em uma. Ah! Ó, quando tem assim, né? Deixa eu fazer aqui um monte de linha, né? Tem um monte de linha aqui, né? Tcham, assim, assim. Aí você tem uma linha aqui embaixo. Aí você quer que todas elas venham aqui para baixo, né? É isso? É isso? É, acho que não. É tipo assim, a senhora faz um quadrado. Aí, na hora de puxar a parede, em vez de puxar de um em uma, puxa logo todas de uma vez, entendeu? É como isso aqui, ó. Repare, você tem a linha daqui. Aí, ao invés de puxar de uma em uma assim, ó, né? Você pode fazer o Xtend aqui de uma vez, ó. Xtend. Se você clicar do direito para a esquerda, tudo que pegar, ó, 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 tudo que pegar, ele vai, ó, tá vendo? Ele tá querendo fazer graça. Entendi. Se quiser cortar, por exemplo, tem um pedaço aqui. Aí, eu quero cortar todas essas de cima, ó, de uma vez. Aí, vai no trim. Trim, né? Aí, você vai, ó, tudo de uma vez, ó. Quando você seleciona da direita para a esquerda, tudo que tocar, ele pega. Mas, se for da esquerda para a direita, ó, veja. Não, no trim, não. Por exemplo, se você quer apagar alguma coisa, se você clica aqui, ó, em qualquer canto, você pega tudo de uma vez. Quando você puxa para cá, ó, não pega, tá vendo? Da esquerda para a direita, só pega se você pegar o objeto todinho, ó. Da direita para a esquerda, onde tocar, ó, onde tocar, ele pega. Certo? Eu não botei nenhum comando do Xtend aqui, não. Vamos botar? Como é que você entra assim? É para você vir para baixo. Embaixo, ó. Vê se tem molde. Esse é o que cada vez que eu esqueci, mas aqui, mas menino. Vamos para o Xtend. Esse comando aqui. Xtend, é Xtend aí. Xtend. 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 Devo prolongar. Eu não sei como é a tradução que está no de português. você clica em extend, a mesma coisa do trinta, dá entre, clica na linha e dá entre, ó, como é que você tem aqui, tem uma linha aqui, aí você vai lá, em extend, vamos ver se dá certo isso aqui, né? clica em extend, cliquei, não precisa dar entre aqui, se fosse 2022, se for outro, não tem, dá entre, vou aqui como dá entre que é melhor, dá entre, clica na linha e entre, pronto, é isso aí, mais esse comando aí, tá? O extend. Agora, tem esse comando aqui, ó, que é o miro, que você faz igual para o outro lado, digamos, vamos fazer essa casa aqui, ou então, ó, na hora de fazer uma conta de coberta, tem, tem, é, esses dois triângulos, né? Digamos que você tenha feito só um, ó, só fez esse, aí para fazer o outro, para ficar igualzinho a esse, você vai nesse tal de miro, que é esse aqui, ó, miro, veja, clica nele, clica no objeto, dá entre, aí clica em qualquer ponto aqui, ó, e mexe o mouse, ó, aí ele foi, ó, para o lado que você quer, ó, aí mexeu o mouse, aí dá um clique, aí ele pergunta se quer apagar esse, o primeiro, ou não, se quer manter, se você disser que não, como está aqui embaixo, ele mantém o antigo, certo? Se você quiser apagar, repare, vamos apagar, ele continuou, né, com o antigo, agora eu me vou apagando o antigo, ó, localizei, pergunto, vou botar o yes, y, ó, aí ele apaga o antigo, tá vendo? Às vezes a gente quer copiar uma coisa, mas quer copiar igual, mas só copiar para o outro lado, por exemplo, essa casinha, se eu quiser copiar essa casinha todinha, acendo para o outro lado, eu seleciono ela todinha, vou no miro, miro é um espelhado, né, clica aqui em qualquer lugar e mexe o mouse, ó, ela pode vir, para baixo ou para o lado, de cabeça para baixo ou para o lado, ao contrário, é um espelhado, certo? Aí dá um clique, se quiser que continue a antiga, sai da entre. Deixa eu ver como eu botei aqui. Mexe o mouse, é, clica em miro, seleciona o desenho, dá a entre. Clica em um ponto de referência, mexe o mouse para ficar na posição certa, clica na tela e dá a entre, isso. Certo? Entendido esse miro, ele é chatinho, mas é bonzinho de vez em quando. Quando a pessoa quer fazer umas coisas iguaizinhas, só copiar, colar, né, aí dá certo. Eu uso muito ele, mas para fazer isso aqui, ó, esses triângulos de coberta, porque tem que ser igualzinho. Vamos lá? Ah, aí, o Tio Vicky chegou. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat, Tio Vicky, por outro. Está voando, Beatriz. Ô, Beatriz, não se preocupe, não. Você aterriza já. Quando você fizer com o programa, você vai aterrizar melhor. Por enquanto, infelizmente, não tem programa, né? Ó, Tio Vicky mais chegou. Estetônia, chegou. Chegou o telefone. Chegou. Aí, vejam só. Deixa eu botar lá. Vocês vão fazer... É triste, né, Beatriz? Mas vamos voltar para as aulas, por favor, em Deus. O pior é que a vigilância sanitária está indo lá, né, para ver se volta no próximo mês. Só que, por exemplo, a nossa sala de laboratório comporta até 20 alunos de, por exemplo, da AutoCAD, laboratório de informática. A pessoa vai poder ocupar a metade da sala. Dez pessoas, repartar a aula de 10 em 10. Complicado isso. Então, vamos começar essa planta. Aí você vai fazendo papel, Beatriz. Não tem problema. Porque você vai estar estudando também para a disciplina de desenho arquitetônico, de qualquer maneira, né? Porque você vai estar desenhando as coisas lá. Desenho arquitetônico. Você vai desenhar a planta embaixo. Então, vamos lá. 6 de 70. 3 de 76. Aqui embaixo, batalhinha de baixo. Esse pedacinho aqui. Aqui e para cá. 2 de 50. Aqui é 1,25. 2 de 50. 1,69. 1,69. 3,52. Então, vamos começar. Não sei se vocês notaram, que eu sempre clico nesse negócio aqui, né? Veja. O que isso é importante? Isso é chamado de layer, com camadas. Por exemplo, nesse desenho aqui. Deixa eu ver esse desenho. Esse aqui. Esse desenho aqui, veja só. A gente tem paredes, que são essas linhas brancas, certo? Temos essa linha de coberta, essa linha que é tracejada, linha tracejada, tá? Essa linha aqui, ó. É linha tracejada. Essa outra linha é linha traço ponto. Veja que é um traço ponto. Essa é tracejada e essa é tracejada. E essas linhas aqui são linhas contínuas, tá? Linhas cheias, né? Então, nesse desenho aqui, veja só. Nós temos as linhas diferentes, né? Temos o texto. Texto, 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 né? Temos as janelas. Isso aqui é representação de janela baixa, tá? Janela de quarto, de sala, que é um metro. Aquela janela quadradinha, mais ou menos, né? E temos a janela de banheiro também, ó. É tracejada. Por que é tracejada? Porque janela de banheiro, ela fica acima de um metro e meio. Porque janela de banheiro, ela tem que ser menorzinha, né? Com 40 centímetros de altura. Só que ela fica lá em cima, né? Não pode ficar mais baixa, senão o povo vai desprejotar, né? O povo vai olhar quem tá no banheiro, né? Aí não pode. Temos as portas. Ó, isso aqui é representação de porta. Veja que a gente representa no desenho a porta aberta. Então, essa curva aqui tá mostrando pra que lado abre a porta, certo? Temos aqui um balcão de... Uma bancadinha com a pia de banheiro. Um vaso sanitário. O que mais que nós temos aqui? Temos a pia de cozinha. Certo? Isso tudo tem essa planta, né? Então, quando a gente clica aqui, ó. Veja só. Quando a gente clica aqui, está. Aí aparece aqui, ó. O layer ou a camada texto. Se clicamos aqui na porta, aparece aqui layer, esquadrias. Se clicamos aqui na linha branca, aparece layer, parede. Se clicamos aqui numa linha de cota dessa, ó, aparece layer, cortes. Então, por que isso é importante? Por que na hora que você pega, por exemplo, um projeto gigante de um prédio. O prédio é um projeto grande. Aí tem muitas contas, muitos nomes, muitos textos. Tem muita coisa. Então, separamos em linhas e fica mais fácil de trabalhar. Por exemplo, quando vocês vão fazer um projeto, digamos, vocês vão fazer um projetinho desse para um cliente, aí, para mostrar o cliente, a primeira vez, antes de receber o dinheiro, você me mostra, me planta com as medidas linhas, que ele pode pegar e botar para outra pessoa desenhar. Então, tem que pegar primeiro um troquinho, né? Para poder entregar para o cliente. Aí você, quando vai entregar para o cliente, você entrega sem as medidas, só com os móveis. Para ele ter ideia do que cabe em cada ambiente. Então, você vai aqui, ó, congela as cotas. Não está em cotas? Ó, as cotas sumiram. Isso aqui é porque eu não estava no ler cotas. As cotas sumiram, ó. Mas elas não sumiram, elas estão congeladas, estão escondidas. Por quê? Porque eu posso imprimir isso aqui sem as cotas. Se eu quiser imprimir com as cotas depois, aí eu vou lá, ó, e descongela as cotas. Ela volta para ser frozen, né? Frozen. Ela ficou congelada, né? Ela estava congelada, agora ela descongelou, certo? Então, ela fica congelada, ela fica apagada, escondida. Entenderam, minha gente, essa diferença? Aí, se eu quiser congelar as cotas, eu quiser imprimir o desenho sem cotas, e sem as quadrias. Olha. Sumiram as janelas, está vendo? E as portas. Daqui, porta daqui, porta daqui, porta daqui, dali, daqui lá. As janelas sumiram, certo? Então, isso é importante. Cada desenho que nós fizermos aqui no aplicado, fazer nesses layers. Então, como é que a gente vai criar esses layers? Vocês vão aprender a fazer layers, certo? Então, vamos configurar os layers. Tem um arquivo. Eu não sei se eu já coloquei lá. Deixa eu olhar lá no Classroom. Eu já coloquei no erro. Atividades. Atividades. Configurações. Formatação, geral. Noção de autocadro. Não, eu vou colocar. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Para mostrar a vocês as configurações, como eu vou colocar lá, tá? Vou pegar aqui. Como é que vocês vão ajeitar o layer? Vou botar o arquivo lá. Configuração, texto, 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 texto. Acho que já está lá. Já está lá. Formatação geral. Já está lá no arquivo de vocês. Esse aqui, configuração. Formatação geral. Esse arquivo aqui, estou ensinando como fazer, criar os layers, tá? Então, eu vou ensinar vocês lá a configurar e criar os layers. Então, quais são os layers que vocês vão criar? Então, o arquivo já está lá no Classroom. Para se eu irão. Professora, tá aí, o fulg. E aí E aí Eu apertei sem querer no X Caiu Eu saí sem querer Desculpem aí Meu Deus Eu fui mostrar que é a atividade Aí eu saí sem querer Desculpa aí Vamos lá, continuar Então, o arquivo de leia já está lá Aí agora eu vou mostrar como se faz lá no aplicativo Tá certo? Bom, então vamos descongelar tudo As cordas e esses quadris Voltou tudinho Como fazer leia Tá vendo aqui? Tá sem aquelas ferramentas de cima Aí a gente vai aqui O menu Botar o menu de cima Show menu bar Você vai no show menu bar Aí aparece tudo aqui Certo? Essa de cima Aí aqui tem o formato Formato Aqui você pode formatar a leia A cor A linha Você pode formatar o texto A dimensão Então, o estilo de cotas Você pode configurar Vamos configurar também Ponto, a unidade O limite da tela Isso é vestido Leia Esse formato é leia Esse já existe Certo? Mas Digamos que eu queira que vocês façam Novos leias Tá? Vou fechar aqui Deixa eu abrir um desenho novo De novo Pra mostrar a vocês Só Como é Tá aqui Sem nada, né? Se a gente quer Fazer um leia Vamos pra formato Leia Ó Vem sem nenhum leia Tá? Se vocês tentarem Não tem nada Aí você vai aqui Ó Você bota o mouse em cima New layer Aqui É frozen Que é Tá vendo que é frozen? Que o nome Frozen Congelado Aqui o novo leia Aí você vai botar Parede De novo Outro leia Então Cotas 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 Tá, enter Enter Aí digamos texto Vamos botar leia coberta Entra 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 e botar leia Tem texto Piso Piso Que vamos fazer Tipo de piso diferente Certo? Vou ensinar aí vocês É tipo Pachuras Piso Depois de piso Vamos ver mais alguma coisa Móveis Móveis fixos E os móveis de ambiente Imobiliário Imobiliário A gente vai fazer A gente vai fazer a diferença Aqui entre imobiliário Imóveis Dizer Imóveis fixos Ou louças Pode ser também louças Vamos botar louças Louças que é As coisas que vai pra Banheiro e cozinha São as louças Aí ó Cada um deles Tem um quadradinho aqui Ó Pranco Só que vamos configurar Pra cada quadradinho Desse é diferente Cada um não Pode ser Ter iguais Mas por exemplo Leia cotas Eu gosto que o leia dela Fique com o vermelhinho Aí mas são essas De baixo Viu? Essas de baixo Sempre usem essas aqui Não Essas de baixo Então eu gosto Da cota com a 1 Esquadrias Eu gosto de usar A 2 O texto Eu gosto de usar A 3 Porque fica um texto Bonitinho Com espessura boa A coberta Eu gosto de usar A 2 de novo Não tem problema Usar a mesma cor Não tem problema A cor Significa a espessura Da linha Tá? A vermelha 0,1 Vocês fizeram a atividade Que eu passei A vermelha 0,1 Amarela 0,2 O piso O piso Como é A coisa Fica por último A linha fininha Então é 0,1 Tá? Os móveis Os móveis também São 0,2 Também ficam fininhos Não ficam grossos Certo? Não ficam com linha grossa Os mobiliários Também ficam com linha fina 2 As louças Também ficam com linha fina 2 Ok? Só a parede Que tem gente que usa a rosa magenta Tem gente que usa a azul Eu gosto de usar a branca Porque pra mim a azul e a rosa Quando tá muito cheio Aí encandei um pouco Sabia Eu tenho uma forma Pra mim fica ruim Aí não tem problema Se vocês pegarem alguns desenhos Que tem magenta ou azul Você pode mudar a cor Eu quando pego um desenho assim Eu mudo a cor Só não leio aqui Parede Eu venho aqui nesse coisinho Nesse quadro E mudo aqui Pra cor que eu quero Pronto Tá? Aí pronto Vocês criaram Leia Joinha Aí fecha aqui Veja onde ele vai aparecer Aqui ó Tem o zero Aí você clica aqui Olha eles criadinhos aí Ó Ó Ó Aí se eu for fazer parede Eu vou fazer parede Alguinha vai ser Branca Ó Certo? Se eu for fazer Um mobiliário Aí eu vou fazer Alguinha vai ser agora Amarela Certo? Se eu for fazer Um piso diferente Eu vou fazer Com o vermelho Ó Vai ser de acordo Com o layer Mas isso não quer dizer Que você possa fazer Uma linha de piso Com outra cor Pode Por exemplo Se eu fizer um piso Mais escuro Com a linha mais grossa Aí eu vou aqui ó Porto pra cá o piso Continuo o layer Vermelho Mas eu quero Que a linha saia É mais grossa Então eu vou aqui E ela sai fria Mas o layer Continua fria Certo? Entendido? Atenção passageiros Vocês entenderam? Pá Aparei Então vamos voltar Para o nosso desenho Esse não Esse Estão vendo agora O desenho da atividade Uma planta baixa Estão dormindo? Elinay Cadê tu? Está dormindo? Quem está dormindo? Quem está dormindo? Acorde Acorde Isto não Isto não é Hora de dormir Que bem que é Depois do almoço Bem que Dá um sono Não é preguiça Eu não Mas vamos desenhar Eu não gostei De estudar de manhã A tarde não Dá uma preguiça Dá um sono A tarde Eu sempre gostei É, a tarde é muito ruim Eu acho que a tarde é ruim Porque a gente perde O tempo Que a gente teria Para estudar Porque de manhã Se a gente estuda de manhã A gente tem que acordar cedo É É, aí estudando a tarde Acorda cedo Acorda tarde, né? É, normalmente E fica até madrugada estudando É, mulher Eu nunca gostei de estudar A tarde não Sempre estudei de manhã Graças a Deus Quando passei no vestibular Eu passei de manhã também Vamos lá Vamos lá Acordar Acordar E acordar Agora está de manhã Não me faz sofrimento De manhã não me faz sofrimento É Tem que estar aí Às cinco de casa É, na época da ditadura, viu? Que a gente tinha que Achear a bandeira Sete horas da manhã Tinha que estar lá No sol quente Todo mundo guardado E achear a bandeira Cantar o hino Olha, pensa Aí a gente chamava de INSS Sabe o que era Que a gente chamava? Instituto Nacional Para isso Era INPS Não tinha INSS Era INPS Na época Aí a gente chamava Instituto Nacional Instituto Nacional de Praia e Sol O IFAO Que hoje é IFAO Na época era EPIFAO A gente chamava de INPS Que era Instituto Nacional de Praia e Sol Que a gente estava Sete horas da manhã No sol No calor É Era Eu acho que a gente já tem, né? O esporte de achear a bandeira Menina A gente ficava lá em filinha Olha Sete horas da manhã Tinha que estar todo mundo já ali Prontinho Para achear a bandeira E cantar o hino Não pense Se a gente tem isso hoje não Sabe o que é isso Quem ainda canta o hino? É? Quem ainda canta o hino? Hoje não, né, mulher? Na minha época, mulher Já faz mais de 30 anos Eu estudei lá em 1900 Espera aí Deixa eu me lembrar 1984 Eu estava saindo da escola 30 minutos E meu pai foi o ano que meu pai nasceu Viz Maria Eu sou velha Tem uns 30 anos já Se eu me formei, né? Não tem mais Só de arquitetura faz 28 anos Gente Eu sou de cada duro Vai fazer 37 anos 37? Olha 37 é 38 Vai fazer 38 Porque eu estudei em Uifá Tão bonitinha Tão bonitinha Vaga Vamos lá fazer este Esta plantinha Vamos fazer com polinha Vamos estar aqui no leia-paredes, né? Entenderam o que é o leia, né? Aí é bom sempre fazer no leia-separado Tá certo? Vamos fazer com polinha Vou começar daqui Do 450 Vou botar ela mais pra baixo Vamos fazer uma cópia Igual Igual Copiar Clica E Pra baixo Eu não ia fazer esta aqui, né? Porque eu vou fazer esta grande Não, esta grande é exercício pra vocês Vou fazer esta pequenininha Oxe, vocês vão fazer aquela granona Esta aqui, ó Eu quero ver vocês craques No alto card e no desenho no papel Certo? Quando vocês for fazer lá Os desenhos detalhados Os dentes Vocês vão voltar craques Então vamos começar 6 e 70 Então clica Tcham Puxa pro lado e digita 6.7 Enter Onde ele parou? Ali Aí vai pra baixo Fica 3.76 3.76 Enter Aí vem pro lado de cá 2.50 Enter Pra baixo 1.25 1.25 Enter Aí pro lado de cá E vai pro lado E lado de cá E 2.50 2.5 Eita Foi não Ó Tive que digitar certo 2.5 Enter Vai pra cima 1.69 1.69 Tá Enter Agora vai pra cá Acontece 1.69 Também, né Pro lado 1.69 E não foi não Olha Ainda tá lá Eu dei entre e ele não foi Tá vendo? Enter Vai meu filho Foi Foi E agora 3.32 E enter E enter Piu Aí você clica na linha Você vai ver se tá no Na polo de lá Olha Todinha Inteirinha Eita Fácil Demais, né Aí você vai fazer 0.15 De parede Aí faz aqui Off 7 Aí eliminou Aí faz Digita o valor 0.15 Que é a espessura da parede Acabada de pijolo Com reboco Pintadinha Toda emmaçadinha Toda bonitinha Belezinha Aí dá ponto Que dá Entra Aí É aquela história, né Pra dentro ou pra fora A gente vai clicar pra dentro ou pra fora Quem sabe Pra dentro, né Pra dentro, né Místico garota Pra dentro Muito bem Ponto para você Você vai ganhar um pontinho de pincel Na testa É, mas eu respondo Como é? Quando o povo pedia ponto Na faculdade Eu dava um ponto na testa Com o pincel Começou Deu um ponto Tome Eu pegava o pincel Assim Tome Na testa Com o ponto Então, não presta um ponto Viu? O povo Vocês vão levar um ponto Na testa Ó Como é que a gente vai fazer agora Essa linha daqui Como vamos fazer As linhas Separadas agora Usar qual comando? Vamos para onde? Para o Irã e para o Iraque O que é que vocês acham? Como, professora? Tem de falar Falou um negócio Que susto A cabeça não está dormindo Meu Deus Vou para o Irã Ou para o Iraque Prefiro ficar em casa Não, vamos explodir Rapaz, o desenho Quem antes explodiu Na Irã Então, vamos explodir o desenho Explosão, explosão Aqui, ó Você vai aqui Poxa, cadê? Cadê ele? Ele aqui, ó Explode Tá vendo? Explode Aí você vai clicar no explode Vai clicar no dentro E clica lá fora E dá enter Aí acabou-se a separação A união estável deles acabou Agora é só separação, ó Tá vendo? Tudo separadinho Entenderam? Beatriz, minha linda Você entendeu? A explosão Você lembra do Irã e do Iraque Explosão, explosão A gente acorda É para acordar, gente A gente tem que ser aqui, ó Vamos lá Explodiu, não foi? Aí vamos ver Quanto tem agora, ó A gente pode fazer simplesmente Ó Banheiro Tem 1.5 Ou a gente pega essas duas linhas E estende até lá, né? Ou a gente pode fazer um offset de 1.5 Daqui para cá 1.5 Vamos fazer o offset primeiro? Depois a gente estende Vamos colocar o offset 1.5 A gente digita 1.5 Da enter Aí clica aqui, ó 1.5 Para cá Tome Aí depois de 1.5 Vai ser 0.5 Que é essa distânciazinha daqui, ó Da parede Daqui para cá Ixi Tá com 19 Não acredito, não É Volte Ah, rapaz As paredes daqui Estão com 19 Vamos botar 19, né? Vamos apagar essa Se a listinha com 19 Vamos fazer com 19 Então vamos fazer Cadê? Cadê? Você? Offset Offset 0.19 Enter Primeiro 1.5 Eu apaguei as duas Foi Meu Deus Vamos para 1.5 Vocês nem perceberam Que eu apaguei as duas Eu apaguei a luz Vamos para 1.5 Cadê? Offset 1.5 Estava certo, né? Que coisa Vocês nem me disseram 1.5 daqui Para cá Depois vem 0.19 Offset 0.19 Enter Olha Dei igualzinho, olha Olha Ah, rapaz Sabe o que aconteceu? Nós fizemos aqui Com 0.15 Essas paredes Tem 0.19 Tudo, olha Repara Daqui para cá 19 Então vou voltar Para poder Fazer 0.15 Tá certo? Mas não pode deixar assim Tem que ser 0.19 Dá erro, né? Dá erro, né? Porque não vai dar certo dentro Aí não está inteira aqui Então 0.19 Então vamos fazer Offset De novo Agora de 0.19 Em qualquer linha Para dentro Quando botou 0.19 Ficou um pouquinho Para cá Ela não ficou alinhada Com essa linha Porque não estava com 0.19 Essa daqui estava com diferença De 0.15 Aí não estava alinhada Agora está alinhada Aí agora vamos Para o Irã Ou para o Iraque Explosão 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 Agora vamos Para o Offset 10.15 Que agora vai ficar certinho Vai ficar alinhadinha Com essa daqui 1.5 Doente Clico na linha Ó, está vendo? Ficar alinhadinha Ó Beleza Aí Offset De novo E 0.19 E dá Entra Clica e clica Aí é bom Você sempre olhar O tamanho das paredes Por quê? Por exemplo Eu peguei uma maquete Para fazer E tinha Uns três Aparecitos De paredes Diferentes Deixa eu ver Vou mostrar A vocês Quantas paredes Diferentes Para vocês terem Ideia Ó Ó Veja Essa planta baixa Vejam só A diferença Ó Vou botar as medidas Essa parede aqui Azul Tem 15 Olha a verde Em 10 Tá vendo? Aí tem umas paredes Aqui de fora Reparem Essa daqui Ó Tem 25 Então se for mudar A espessura das paredes Tinha que mudar a cor, né? É Porque Elas são mais fininhas, né? Aí se não Fica grossa demais Veja Tá vendo? Aí tem outras Deixa eu ser Oi? Não Eu só queria dizer Rapidinho Desculpa interromper É que Vou precisar sair aqui Rapidinho Para falar com minha mãe Daqui a pouco eu volto Como é? Vou precisar sair aqui Rapidinho Para falar com minha mãe Negócio importante Daqui a pouco eu volto Tá certo, Matheus Sem problema Obrigada por avisar Vamos lá Aplicar Cadê a plantinha? Vocês viram Como tem paredes diferentes Essa planta? Deixa eu ver a última Essa do térreo Aquela é do primeiro andar A do térreo também tem Repare Aqui, ó Ele botou as paredes Com 10 Chamendas internas Pode ser que seja Parede de gesso Então Na hora de fazer a maqueta Eu tive que fazer com essa diferença De parede Eu tive que fazer Parede de 10 De 15 Porque senão Ia dar diferença A maqueta não ia sair certinha Se você não olhar Essas paredes direito Eu A princípio Tá vendo qual ficava É doido? É doido esse troço Vocês viram o que ele fez? Que doido Que doido Aí, gente Vocês tem que ver Tá vendo? Veja só aqui Aqui tem duas paredes Tem essa daqui Que é de 20 Repare mesmo Aí tem essa Que é de 30 Veja Tem essa Que é de 10 De 15 Repare Tá vendo? Uma linha só Tem três paredes diferentes Aí já tem essa outra aqui Também Veja 25 Repare Uma linha só Tem quatro tipos A de 20 Veja A de 20 A de 30 A de 15 E a outra É 25 Tá vendo? Que a gente tem que estar olhando Essa maqueta Me doidou o juízo Por conta disso Eu já não sou muito boa Do juízo Aí me deram Uma planta dessa E eu não tinha percebido Tantas paredes diferentes Eu percebi Eu já falei Cobrei de menos Mas deu certo no final Só ia acrescentar O material certo Entenderam? Que a gente tem que pegar O projeto Nesse projeto aqui As paredes De 20 De 30 São paredes grossas Mas Aí botou A linha azul Aí o desenho Pra mim Eu não gosto muito não Do azul Nem do rosa Aí se eu quiser mudar Por exemplo Tá aqui né Esse layer Você clica nele E vai aparecer ali O nome do layer Paredes Né Aí se eu quiser mudar Pra o Pro layer Vou mudar a cor do layer Eu vou aqui do lado Layer Propriedade É pare Aquilo é Parede né Parede Parede Aqui Ela não tá azul Se eu quiser que ela fique branca Só fica aqui um quadradinho E tá branca Ó Ó Já mudou aqui atrás Tá vendo? Veja O projeto todinho mudou Todinho Tudo que era azul Ficou branco Ó Viram aí Como é fácil de mudar? Aí para eu trabalhar Eu prefiro O branco Mas Mas o projeto Não é meu Pra eu trabalhar Eu deixo branco Então Não é nem mudar Aqui Aqui Você vai aqui Ó Leia a propriedade Aí muda aqui Clica no nome Que você quer mudar A parede Aí clica no quadradinho Aí vamos voltar pro azul Aí ok Ó Voltou pro azul Certo? E fecha aqui no x E fecha aqui no x Entenderam? Sim Acorda Agora vamos voltar pra nossa plantinha Né? Nossa plantinha é tudo branco Vamos mudar pra azul Vamos mudar pra rosa Rosa Porque é outubro rosa Então vamos lá A parede Tá aqui branquinha Então vamos mudar para Rosa Que é outubro rosa Então vamos de rosa E ela não mudou não Professora Pra configurar esse negócio De layer A gente tem que criar Tipo colocar os nomes Depois as cores É Como aquele que eu fiz Não é o primeiro No entanto Esse arquivo Que eu estou passando pra vocês Essa atividade modelo Já vai com layers Pronto Então se você for criar Mais algum Por exemplo Você pegar um projeto Hidrossanitário Hidráulica Né? Aí não tem Você vê aqui Que não tem nada de layer Nenhum layer de hidrossanitário Né? Aí você clica aqui E cria Por exemplo Tubulação Tubulação Esgoto Certo? Aí você criou um layer Você vê que ele cria A cor igual Do último Que você estava usando Do último Que você clicou Se eu clicar aqui Em móveis Por exemplo E criar um layer Por exemplo Tubulação Água Aí eu clico aqui Repare que ele vai Com a mesma cor Tubulação Água Aí você está acrescentando Certo? Então quando você Pegar aquele arquivo modelo Você pode mudar os layers Ou acrescentar Tá? Se você não quiser fazer Que as suas paredes Fiquem brancas Você pode mudar No caso meu aqui É essa daqui Que é branca É essa daqui Que eu tenho que mudar Para o Rosa Veja Outubro rosa Ó Já mudei Tá vendo? Ficou tudo rosa Todas as paredes Agora estão rosas Tudo que era branquinho Que parede Ficou rosa Certo? Porque eu mudei lá A cor do layer Tá? Então está aqui Ó A plantinha Aí faz do mesmo jeito Aqui Nós não temos Uma portinha De um metro O que é que a gente faz Para fazer essa abertura? Vamos fazer um offset Eu tenho um metro Dessa linha daqui Para dentro, né? Então vamos fazer um offset E um Do enter Pá Aí clico nessa linha E clico para dentro Só que ela vai até fora Ó Tá vendo? Ou você dá um extend Nessas duas Que essa também vai Ou você clica nela Clica no quadradinho Arrasta até a outra ponta Ó E clica E clica Isso Ó Certo? Ou você pode ir no Extend Deu tudo Vai Entra e clica nela E clica na outra Certo? Certo? Então Agora para fazer a abertura Vamos em onde? 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 Telefone Telefone Deis e de um Trim 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 Vamos lá Trim 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 Aí entra e apaga O que não queremos Então apaga O que a gente não quer A gente apaga, né? E assim São as coisas Então apaga Sai apagando E ficou a abertura Da porta Agora a abertura Dessa outra porta Do banheiro Nem tem a medida Professora Bota a medida Nas coisas Professora Aí você clica aqui Ó Pá E pá Tá gigante, né? E é porta de um metro É? Porta gigante Agora Botar aqui Se eu quiser Que essa cota daqui Fique igual a essa Aí tem uma propriedade aqui E qual é a propriedade Que tem no Word? Tem um pincelzinho no Word Lá que você formata, né? Aqui também tem Deixa eu ver onde ele anda O pincel Por quê? Por quê? Esse outro cadê é diferente Ai, meu pincel Cadê tu? Rapaz Eu não sei onde ele fica Não, mas Quando era o meu outro cadê antigo Que ficava aqui do lado E aqui do lado E tinha um pincelzinho Deixa eu ver Cadê o pincelzinho? Esse é o que o cadê é mesmo Não muda o vestido Eu não gostei muito não Mas eu tive que me adaptar É um pincel de formatação Que tem igual no Word Em todo canto O que é que eu consegui? Não é em Modify, não? É isso que eu tô olhando, né? Não é não Não tá, não Esse... Esse terceiro Não é não? Esse aqui? Não, o terceiro embaixo Esse, não? Esse aqui? Não Esse aqui não Esse é não Esse é pra editar A colelinha Deveria ser aqui Modify Mas não é Não é não é Deveria ser aqui Eu ainda Ainda fico apanhando Desse outro cadê Porque Nesse formato aqui Eu não usava ele Sempre atualizando, né? Não Esse formato é antigo É novo O formato que eu usava Essas coisas Eram aqui do lado E aqui do outro lado Era mais fácil Na realidade Não era assim, não Era mais fácil Mas Então Eu não sei onde está ele Vou ensinar vocês a calcular A área de vídeo Qualquer coisa É tão fácil Muito fácil fazer área aqui Fácil demais Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo E a minha voz É horrível Muito, muito, muito Vamos lá Não, não é pra cuidar de não Rapaz Que não aparece aqui Esse negócio Esse aqui Não Bom, depois eu acho Aí eu aviso pra vocês Eu achei outro dia Outra coisa que eu não achava Ó Aí a gente vai dar aqui um Offset de 1 Certo? Vamos voltar pra ficar home Aí aqui Offset E 1 1 Entra Aí é Dessa linha Pra cima, né? Pronto Aí agora Pra fazer a abertura Trem Que foi isso? Trem 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 Aí abriu A porta Aí a porta As duas portas Estão abertas Aí tem esse negocinho Passando aqui Essa linhazinha aqui Vamos apagar E a janela Estão lembrados Como você faz Ponto Cada Ele é repetitivo Como vocês podem ver, né? Então vamos fazer Essa janela daqui 1,25 Daqui Pra cima Então vamos fazer Ali Olha Essa janelinha aqui 1,25 Vamos lá Offset 1,25 Vem perto Daqui Pra cima Ela não foi até o final, né? Então vamos dar um Extend Clica E clica Aí pra deixar A abertura da janela De novo De novo Novo Trem 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 Ficou A abertura Da janela Certo? Vocês entenderam Como é a janela Já, né? É porque Tem esses tracinhos Eu ainda não comprei na hora de fazer a janela. Por que fazer? Por causa do tracinho mais fininho. Oi? Por causa do tracinho mais fininho. Porque é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar no quadro. Veja. Você tem... Deixa eu pegar o outro. E eu não esqueço a caixa. Seja a parede. Porque tem a parede aqui, certo? Tá? Aqui é a parede. Né? A parede é grossa. Aí você tem... Uma janela. Celular. Lá vai ser a janela, certo? A espessura do celular. Não tem duas linhas. Se você olhar aqui de cima, ó. Você tá vendo a linha de cima. E a linha de baixo, né? Então, são duas linhas, certo? Então, você tem uma janela aqui, ó. Em cima aqui da porta. Dentro da parede. Se você olhar assim. Ó. Se você olhar assim. O que é que você vê? Você vê as duas linhas. Da janela. E a linha da parede lá embaixo. Né? Ó. A linha da parede não fica lá embaixo? Tá mais pra trás. Se você olhar assim. Se você olhar a janela da sua casa. Janela aberta. Você olha ela pra baixo. Aí, olhando pra baixo, você vai ver os tirinhos da janela. Vai ver essa linha de fora da parede, não vai? Porque a janela, ela não pega a parede toda. Certo? Entendeu? Entendi. Melhorou agora? Melhorou. Deu uma olhada na janela da sua casa. Você vai verificar isso. Aí, no desenho. O que é que você vê? Você tá vendo assim. Tá vendo aqui. Uma janela. Você tá vendo a janela. Se você olhar de cima. Tá vendo a janela. Então, olhando de cima, você vai ver o quê? Vai ver a parede. Certo? E vai ver a janela aqui dentro. Cortada. Porque ela abre toda a janela, né? A parede. Aí, tem dois tracinhos. Se for os tracinhos, é justamente o material. Se for madeira, é 3 centímetros. Se for alumínio, é menos. E aqui, a espessura da parede. Isso aqui, digamos, seja 0.15. Você tem a espessura da parede aqui. E aqui, a espessura da janelinha. Certo? Aqui, você tem a largura da janela. Se a janela for de 1 metro, aqui fica 1 metro. No caso, a janela da gente aí tem 1,25. Né? Tem uma gente, com licença. Deixa eu desligar aqui mesmo. Certo? Entendido? Certo. Entendi. Vamos faltar lá? Por mim. Então, vocês vão fazer as outras janelinhas. Veja que a de banheiro não é aberta assim, com as linhas diferentes. A janela de banheiro é dentro da parede e é linha tracejada. Por quê? Porque é janela alta. Certo? Desse jeito. Então, vocês têm aqui a abertura da porta, da janela, da porta. Então, vamos fazer a janela agora, né? Veja. Eu vou mudar. Agora que vamos fazer janela, vamos mudar para o leia. Aí, mudei aqui, ó. Para o leia janelas, que é esquadrias. Você pode botar um leia separado. Um leia de portas e um leia de janelas também. Não tem problema. Aí, o que é que a gente vai fazer? Linha. Faz a linha aqui. Uma linha alta. E dá um offset de 0,19, né? Que é essa parede aqui de 19. Ponto, 19, offset. Tá, enter. Aí faz um offset. Certo? Aí faz os dois tracinhos de dentro. Vamos ver quanto tempo, porque já que aqui é 19, ficou diferente, né? Ó. Ficou com 0,8. A do meio ficou com 0,4. E a última, 0,8. Então, a gente vai fazer um offset 0,8. Daqui para dentro, daqui para dentro. Veja. Offset. Ponto 0,8. Eu vou fazer daqui para cá e daqui para cá. Pronto. Aí, veja se não ficou 0,8. Ó. 0,8 aqui de fora também, ó. E o do meio, 0,3. Certo? Entendido? Ficou igual a de lá, ó. 0,8, 0,8. Daqui ficou 0,3. Outro. Daqui ficou 0,4. Quanto pensa de 1,9? 19. Quanto pensa de 4? 19. Outro. Então, fica ali que é doido. Certo, pessoal? Só que vocês vão fazer, quando forem fazer no papel, vocês vão fazer com 0,15, viu? As paredinhas com 0,15. Não vão fazer com 0,19, não. Vocês vão começar a fazer essa plantinha daqui. Fazer quanto, professora? 0,15. Veja o que tem. Vamos ver se tem aqui. Ó, 0,15, ó. Tá vendo essa daqui? Então, vai ser essa plantinha, tá? Não vai ser aquela de lá. Certo? Vai ser essa aqui. Ai, meu Deus, não vai ficar. Achei! Ó, é esse aqui, ó. O pincel que eu falei. Ó, ele, qual é? Se eu quiser que essa cota aqui fique igual a essa daqui, eu tenho que clicar numa horizontal, porque essa é horizontal, né? Essa aqui é vertical, né? Então, eu tenho que clicar numa vertical para ela ficar igual. A mesma propriedade. Você clica aqui, ó. Aí, eu clico numa horizontal e clico aqui, ó. Ficou. Tá vendo? Por exemplo, eu vou botar uma cota aqui, tamanho grande. Essa aqui. Ó, 2,75. Se eu quiser que ela fique igualzinha, essa de cima, fica igual a de baixo, você vai aqui, propriedade, aí clico na de baixo e eu quero que essa daqui fique igual. Ó, ficou igual. Agora, eu quero que elas duas fiquem iguais a essas outras aqui. Aí, eu clico lá no pincel, clico aqui e clico aqui, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Aí, a vertical é a mesma coisa. Você clica numa vertical e clica na outra. Pronto, ficou vertical. Achei! Certo, pessoal? Vocês não terminaram, não, né? A outra atividade. Eu vou deixar. Pode, professora? Não terminaram, não. Foi a outra atividade, a ponta baixa. Não tem que falar. Não tem que falar com você sobre linhas. Sobre, sim, linhas e a ponta baixa que eu fiz. Eu fiz a ponta baixa. Porque eu estava precisando deixar essa para a próxima semana, para vocês começarem. Para não ficar acumulando muito desenho. Pode ser também. É bom que a gente vai treinando com as aulas que a senhora já passou antes de fazer a atividade. Não é? Porque essa daqui é mais complicada. Eu quero que vocês façam com calma, paciência, para vocês aprenderem a fazer tudo direitinho. Mas a senhora já pode postar. Quem puder já vai fazendo. Essa aqui é. Quem quiser ir fazendo, vai fazendo, né? Sim. Oi? Sendo que a senhora deixou num prazo mais longo, né? É. Eu estou deixando sem prazo. Estou botando lá sem prazo. Ela nem cabe aqui direito, está vendo? Tem que aumentar. Porque eu não quero que vocês façam agora. É que essa linha daqui que eu não botei ainda, não expliquei, ó. Então, eu vou botar lá, mas vou botar assim. Sem tudo. Porque eu não dei os tipos de linhas ainda. Tá? Então, isso aqui não vai. Vou botar o total. Então, vocês poderem fazer por fora, para depois poder fazer a parte de dentro. Daqui. Depois eu mudo a linha, a cota. Cota menor, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa daqui. Todinha não tem. E essa daqui todinha por fora também não tem. Aí, o que eu quero é que ela fique igual à outra, né? Então, aqui, eu meto no pincel, ó. Tchan. Tchan. Ficou. Ficou igual, ó. Tudo que é horizontal vai ficar igual. Pronto. Aí, agora, a vertical. Clico numa vertical. Clico lá, ó. No pincel. Clico numa vertical. Aí, clico na outra. Uma. Duas e três. Certo? Pronto. Aí, a planta baixa, vocês vão começar a fazer. É essa. E vou paixar lá depois. Que hora é essa? Quatro horas já. É para terminar da aula, né? Bom, qual foi o comando que a gente viu hoje para relembrar? Só vimos um erro. Que é espelhado e é que estendo. Botei aqui. Né? Fizemos o quê? Só a plantinha baixa de novo. A abertura das portas. E a abertura da janela. Tá? Está indo devagar, gente. É porque o AutoCAD. Eu digo que ele é fácil, mas ele é fácil para mim. Porque como tem a idade do pai de alguém aí. Já tem 38 anos. Que eu fiz edificações. Então, tem uns 30 anos que eu conheço o AutoCAD. Então, eu digo que é fácil. Mas não é não. O AutoCAD é um programinha chatinho. Tá? Aí, deixa eu fazer a chamada. Eu já fiz uma coisa de novo. Para ver quem chegou. Ana Beatriz não está. Ana. Ana Micael também não está. Airo está. Airo está. Beatriz está aí. Carline. Eleon. Aí. Nossa, filho é esse agora que o nome é? Ellen. Emily. Irlene. Grinaura. Não está. Iasmin. Iraín. Chegou. 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 Ivaldo também não. Jonas chegou. Joseph está aí. João está aí. João está aí. João Vitor não está. Kauane. Kauane. Kauane chegou? Não. Laís Rose não tem. Laís Rose. João Vitor. Outra turma agora. Fabila não. Clara Beatriz está aí. Larissa Maite. Maria Clara. Maria Laís. Maria Tainara. Mariana. Matheus. Matsueira. Natália chegou. Natália não chegou. Mariana também não chegou. Nicolás. 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 Pedro não chegou. Estefane chegou. Talita não. E o que é o pai. E o pai. Pedro, o futuro. Nicolás. Nicolás. E o pai. 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 Então, gente, hoje foi só mais uma plantinha, mais um comandinho. Porque vocês não podem estar enchendo de coisa não, viu? Vai ser mais devagar, porque não é igual o L, né? Remoto. É remoto, mas é o ano todo, né? Então, temos tempo para aprender, né? Vamos fazer devagarzinho. Minha, claro, quero que vocês aprendam. E vocês estão vendo o que lá em desenho? Com a Thayná e com o Steffi. Digam aí o que vocês estão vendo lá. Com a Thayná, vistas ortogonais. Vistas ortogonais, certo. A disciplina é desenho técnico ou desenho arquitetônico? Desenho arquitetônico. Com o Gênesis, a gente está vendo poligonais escritas no círculo. No papel, é? Sim, é no papel. Estou no vídeo. Escritas poligonais. Como é, Minha? Poligonais escritas no círculo. Ah, poligonais escritas no círculo. Ah, já sei o que é. Isso aqui, ó. É o que a gente estava fazendo, né? O triângulo dentro. É o TN de angosto, sim. Você tem a poligonal. Vamos lá. Polígono. Digamos um polígono de cinco lados. Não é isso? Fica aqui. Não é? É o que a gente viu naquela primeira aula, não foi? Ó. A gente viu isso aqui, que não é assim. O que a gente viu é diagonal. É isso? É. A gente acha diagonal assim, né? Quando é número ímpar, a gente vai da ponta para o meio, né? Quando o polígono é par, vamos botar um polígono par. De seis. De seis. Quando é um polígono par, aí você pega o centro de ponta a ponta, né? Ó. De ponta a ponta. Aí você pega o centro. Aí você vai ter o polígono inscrito. Né? Inscrito. Não é isso? Para você ter o polígono circunscrito, você tem que clicar aqui e aqui, assim, ó. Aí ele vai estar por fora do ciclo. Sim. É isso mesmo. Hã? É isso mesmo que a gente está vendo. Né? Que bom. Vocês podem fazer no aplicado também, ó. Facinho no aplicado, né? E a Thayná está vendo vistas, né? As vistas é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma aqui. Por exemplo. Está aqui, ó. Você tem esse objeto aqui. Esse verdinho aqui. Então, olhando aqui desse lado, você vai ver isso aqui, não é? Lateral. Se você olhar aqui de frente, você vai ver essa parte aqui e essa parte aqui. É isso aqui. Não é isso? Não é isso? E se você olhar... Né? E se você olhar de cima, ó. Você vai ver... Você vai ver... Você vai ver isso aqui, né? Esse retângulo daqui e esse aqui, que é isso aqui. Esse e esse. Você olhando de cima, não é isso? Ó, pronto. Esse aqui, ó. A tarefinha que eu dei para o pessoal. Vista de topo, que é a vista de cima, né? Você está vendo o azul e o cião, que é aqui. Você está vendo isso e isso. Né? Aí, na vista frontal aqui, ó. Você vê o vermelho e esse amarelo. Você está vendo isso aqui, ó. Vermelho e o amarelo. E aqui na vista lateral, você está vendo o rosa e o verde. Né? O rosa e o verde. É isso? Vocês estão vendo? Isso mesmo. É. Vocês veem o outro lado também, também? Esse foi o exercício que eu passei, ó. Ó quantos exercícios que eu tenho aqui, ó. Para fazer essas vistas. Então, eu mostro. Depois a gente vai aprender isso também no outro lado, tá? Depois eu ensino a vocês a fazer o outro lado. Vocês primeiro vão fazer no papel. Então, o que vocês estão vendo lá, pode ser visto aqui também. É bom saber o que vocês estão vendo lá, para a gente também fazer por aqui. Beleza? Siga. É, no caso, eu ainda não fiz a atividade que a senhora passou, porque eu estou esperando a última videoaula. No caso, a última aula que a senhora foi postada no YouTube. Eu botei hoje. Porque, no caso, eu teve alguns comandos que eu já esqueci. Aí, eu queria olhar para mim, para eu poder ter certeza de que eu estava fazendo certo. Aí, eu queria ver a aula primeiro, para depois fazer no autocado, entendeu? Eu botei, viu? Aí, eu botei. Botei hoje. Mas, professora, uma dica. Já que no YouTube, a senhora demora um tempo para postar, porque tem que esperar enviar, né? Para a senhora, não é isso? Não, tem primeiro, tem que pegar primeiro no meu e-mail. Por que a senhora não posta no Classroom, que nem os outros professores? Eu estou postando, porque sei lá. Não, tipo assim, de vez de ser no YouTube primeiro, por que a senhora não posta a gravação? É porque o arquivo é pesado. Aí, quando eu tentar abrir no celular, ele fica carregado demais. Tem aluno que não consegue abrir. Por isso que eu boto no YouTube, porque no YouTube o arquivo fica menorzinho. Entendi. O que demora não é o YouTube, não. O que demora é chegar no meu e-mail. Porque primeiro chega um e-mail dizendo que a gravação está sempre gravada. E depois chega outro e-mail dizendo que a gravação chegou. O que demora não é no YouTube, é no meu e-mail. Quando essa gravação agora só chega mais tarde. Entendeu? Ela grava como MP4. Aí, como MP4, o arquivo fica mais pesado. Mas ela está lá no YouTube. É, eu sei. Ela fica pesada. Ela não conseguia abrir. Por isso que eu boto. O professor de física, ontem, tipo, ele gravou ontem, já postou ontem, entendeu? Aí, eu acho que deve ser porque a senhora grava no MP4. Por isso que demora mais, né? Eu gravo aqui, nesse aqui. Quem é o próprio sistema que grava esse Meet? Que grava no MP4. Não sou eu, não. Ele mesmo que grava. Eu só boto para gravar. Aí, quando chega para mim, chega como MP4. Aí, eu que transformo depois lá no YouTube, pode ficar o arquivo mais fácil. Porque os alunos que têm celular e tablet, né? Fica mais fácil de assistir com o YouTube do que com o MP4. Não, mas foi eu que esqueci de botar no mesmo dia. Eu hoje vou ver se eu boto essa no mesmo dia. Para não esquecer. Acho que hoje de noite já chega. Aí, eu vou ver se eu boto ela mesmo hoje. Para não esquecer. Está certo? Desculpa aí, que eu atrasei a minha. A cor foi minha. A cor foi minha. Foi o YouTube. Eu sou dependente, professora, dessas aulas. Eu não consigo fazer. Está certo. Mas já está lá. Viu? A de hoje é quase uma repetição, né? A aula de hoje foi quase uma repetição para vocês poderem ir assimilando. Porque é muito comum, no outro caso. Aí, tem que ser devagarzinho mesmo. Não se preocupe, não, em assimilar tudo de uma vez, porque não vai nenhum. Viu? É devagarzinho. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Olha, hoje vocês nem fizeram chamada no chat. Quem estão comportados hoje? Ninguém falou nada hoje no chat. Então, por hoje é só. Então, hoje foi mais tempo. Quase duas horas. Nada não. Ninguém vai me entregar, não. Tchau. Até a próxima. Tchau, professora. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau. Tchau, Laís. Dúvidas, Beatriz? Vou pegar essa aí. Obrigado. 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 Obrigado.